O bairro Asa Branca, na avenida Taíde Teive, o acostamento aonde essa picape se encontrava e o motociclista, o cobrador Elson Silva, que estava indo para o seu trabalho, na hora que passava do lado da caminhonete, quando a proprietária foi descer no que abriu a porta, o Elson colidiu na parte lateral, aí a Adriana a gente mostra que ficou amassado, tendo aí uma provável luxação pelo ombro, escoriações também pelo braço, a equipe do SAMU já fazendo o procedimento de primeiro socorro na vítima, a proprietária do veículo se encontra ali no salão, até mesmo informação de funcionárias que estão aqui perto, falaram que ela está em choque e preferiu ficar lá aguardando a chegada da polícia militar. E aqui no local, apenas a moto da vítima que já fica por aqui, a viatura do SAMU mais à frente, fazendo os atendimentos, que não foi nada grave, apenas escoriações e uma provável luxação no ombro. A nossa equipe registrando esse acidente na tarde de sábado, no bairro Asa Branca. As imagens são de Adriano Silva e Edilon Albino, de volta com você no estúdio.